Música Boa noite pessoal, estamos aqui agora na Praça da Moio, situada na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho Onde o atleta Tiago Calisario vai falar sobre a corrida do SAP que foi incrível aqui na região Boa noite Boa noite Boa noite, Tamponel de Guerreiras Guerreiras Bom, com um pouquinho da experiência que tivemos aí, né, da grande corrida em Boa Vista Organizada pelo Rogério Costella Estamos aqui pra divulgar um pouco desse esporte, que é algo que amamos, que somos fascinados aí E promover um pouquinho desse evento, né Aqui tivemos grandes campeões, a Seara representando aí, geral, quanto pra homens, quanto pra mulher Só tem que agradecer esse evento, né, que a corrida tem crescido um pouquinho cada vez mais E quero parabenizar, né, ao organizador Rogério Costella, que todo o pessoal de Jaceara, aí que a gente tem o ICRS Se gravaram nessa corrida, se apeturaram e hoje está aí, né, com grande potencial, com podes e divulgando cada vez mais o esporte e a nossa cidade de Jaceara É isso aí, como você pode ver, o município de Jaceara vem se desenvolvendo cada vez mais no esporte e lazer Estamos aqui agora com o Thiago Coelho Rocha Correu aí 5 quilômetros Ficou na posição como terceiro geral E nessa fantástica corrida do Sapê, aqui na região do Vale do São Lourenço Então, Thiago, fala um pouquinho da sua experiência nessa corrida Olha, uma corrida muito boa, tive uma lesão na joelha há pouco tempo, mas, graças a Deus, consegui concluir E, é isso, foi uma corrida boa e pretendo participar nessa corrida Fala, guerreiros, primeiramente quero parabenizar a equipe CRS, a equipe Calizarie Eles têm se desbravado cada vez mais nas corridas E hoje está aí o resultado de cada treino, cada um teve um grande potencial sendo superado, né E a conquista está aí, cada um ganhar o pódio, os outros puderam se bravar, se divertir, né Eu tenho que falar, pessoal, parabéns a vocês, tenho orgulho de estar vindo vocês Obrigado por toda a confiança Espero cada vez mais essa equipe e cada um de vocês desenvolverem e crescerem cada vez mais Igual o nosso, nosso lema, desperte o potencial que há dentro de você Um forte abraço e Deus abençoe a todos Essa foi a corrida da quinta categoria do Sapê E você acabou de ver os entrevistados que contaram um pouco de sua experiência Tenha uma boa noite e até lá